Boa tarde pra todos, agora é a marcação aqui da roda de culheiro, do vando, do... Da praça seca aqui, do choquinho, torneio de choquinho, praça seca, a roda de culheiro aqui, o vando, do churrasquinho. Gente, pode vir trazer suas gaiolas, porque aqui é de graça, tá? É de graça, pode trazer seus culheiros, porque aí, gente, vocês vão levar até troféu, se os culheiros em vocês for bom. Pode vir, pode vir que tá bombando aqui, gente. Boa tarde, peças novas, tamo junto. Aqui é a Vitória Cardoza, repórter, de praça seca pro mundo todo, canal no YouTube. Peças novas. Conoqueira César. A Vitória Cardoza, repórter, de praça seca pro mundo todo, canal no YouTube. Vamos lá. 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 Caramba, isso aqui é cantar. Olha só, gente, muito lindo. Vamos lá. 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 Aqui é o Nogueira, o Nogueira do Terça Nova. O que tem eu? Está bem, Nogueira? Vem, tchau. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde.